Vamos ao vivo direto para Buenos Aires, onde o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala nesse momento, após o encontro com o ministro da Economia argentina. Depois a gente debate aqui, vamos acompanhar. Para quem é a pergunta, é uma pergunta, porque às vezes vocês fazem três perguntas, numa só. Boa tarde. Boa tarde, ministros. Daniel Carvalho, da Bloomberg. Eu queria, vai ser uma pergunta só, mas eu queria esclarecimento em dois pontos, por favor. Queria que os senhores explicassem melhor essa questão do financiamento de exportações por carta de crédito pelo Banco do Brasil. Como é que vão ser as garantias para a linha de crédito, porque depois do anúncio as ações do Banco do Brasil começaram a cair. E a outra questão envolvendo aquela moeda comum, se já tem nome, como vai ser calculado o valor e quando ela entraria em vigor, por favor. Boa tarde. A segunda, o que que é? Em relação à moeda comum, se já existe um nome para ela, como que ela vai ser calculada e quando que ela entraria em vigor. Deixa eu, bom. Quando você faz um anúncio, às vezes as pessoas tomam decisões de venda e compra de ação com base em rumores. O Banco do Brasil não vai tomar risco nenhum dessa operação de crédito de exportação. Nós vamos ter um fundo garantidor, que é um fundo soberano, que vai garantir as cartas de crédito emitidas pelo Banco do Brasil para os exportadores brasileiros. Portanto, nós estamos falando aqui, nem o Banco do Brasil, que estiver garantindo o exportador, estão envolvidos no risco. Por isso que nós estamos negociando com a Argentina um sistema de garantias da Argentina com o Brasil. Não está envolvendo os bancos, não está envolvendo a parte comercial. Exportador e importador. Seja de que país for, o Brasil não está com problema de divisas. Então, as cartas de crédito dos bancos brasileiros são aceitas na Argentina. Se o contrário não é verdadeiro, nós estamos estabelecendo um regime de garantias entre os dois países. O Banco do Brasil não está envolvido em risco. A carta de crédito que ele emitirá, ela vai ser paga pelo fundo garantidor que o Brasil vai assumir. Entendeu? Quero agregarle para que entienda. O Banco do Brasil assume um compromisso com as empresas brasileiras. E o Banco do Brasil assume um compromisso com as empresas argentinas. O risco que assume o Banco do Brasil é com as empresas e não tem nenhum risco soberano adicional. Qual é a vantagem para a Argentina? Por que para a Argentina isto é beneficioso? Porque ao aumentar a linha de crédito do Banco do Brasil a 366 dias, a obrigação de pago de divisas se corre um ano e um dia. E esse é o impacto positivo que têm as reservas do Banco Central argentino. Porque a operação de pago é automática por parte do Banco do Banco do Brasil e o financiamento realiza o Banco do Brasil a as empresas brasileiras. A diferença, centralmente, é que esta operação, que hoje já realiza o Banco do Banco do Banco do Brasil, se extende e se amplia ao mercado de crédito argentino, em princípio com o Banco do Banco do Brasil, e depois, provavelmente, com outros bancos provinciales. É simplesmente a ampliación de uma linha de crédito já existente, que por ampliar plazo a 366 dias beneficia a empresas brasileiras que acceden automáticamente ao sistema de exportaciones a la Argentina e a empresas argentinas que não têm a dificuldade do regime de financiamento que exige o denominado regime Sira. Por isso, entendemos que é um win-win para as empresas brasileiras, para as empresas argentinas, para o Banco do Brasil e para o Banco do Banco do Brasil. E, adicionalmente, para o Banco Central da República Argentina, que alivia o pago no curto plazo dessas importações do Brasil. Ou seja, o que está sendo assumido no andar de cima da operação é o risco de conversibilidade de peso em real. É isso. O que está se assumindo no fundo garantidor é o risco de conversibilidade do peso em real, em virtude do prazo de pagamento. Entendeu? No que diz respeito à operação de importação e exportação, é uma operação normal. Quando o Brasil importa bens da Coreia, da China, de onde for, do Vietnã, você não tem esse problema. Você tem um problema dessa natureza quando você tem risco de conversibilidade. E esse não está sendo assumido pelo Banco do Brasil. Entendeu? Não é o Banco do Brasil que está assumindo. E o Banco do Brasil, não é o Banco do Brasil? É... Oi? Ah, a segunda? Veja bem, nós temos... Qual que é o problema? Nós... Nós tínhamos algumas... Nós tínhamos os CCRs, que o Brasil deixou de emitir, deixou de participar. Nós tínhamos a previsão, em 2008, de pagamento em moeda local, que também não funcionou, até porque não havia nem como obrigar uma pessoa a receber na moeda do outro país, o exportador, o importador, você não tinha... Então, a coisa não funcionou. Então, a demanda que nós recebemos do presidente Lula e do presidente Alberto é criar uma forma de... como se fosse uma clearing, né? Em que você tivesse o encontro de contas numa moeda comum. Então, não tem nome, nem prazo para entrar, porque nós precisamos estudar a maneira de fazer. Mas a... A encomenda é essa, é que a gente possa ter um meio de pagamento comum entre os dois países, em que dê tranquilidade. Isso independe da situação cambial da Argentina. A Argentina pode estar cheia de dinheiro daqui a dois anos, que não vai mudar o fato de que uma moeda comum entre os dois países vai fortalecer o comércio exterior na região. E não vai ser exclusiva do Brasil e da Argentina. É um mecanismo que vai ser criado que pode vir a favorecer o intercâmbio regional entre quaisquer dois países. Mas a encomenda está vindo numa situação específica, em que isso está se tornando mais difícil com a perda de mercado do Brasil para a China em função das condições de crédito que a China pode oferecer e o Brasil não. Essa que é a questão. Então, é nessa circunstância específica que nós estamos discutindo essa nova modalidade de pagamento. Você entendeu? Pode falar? Pode falar. Obrigado. Boas tardes. Primeiro, se pudera, o Ministro da Economia, Sergio Massa, aclarar um pouco como vai ser o financiamento do Banco Nación a as empresas, dado que, ademais, sortearia o tema das aprobacións de importaciones neste momento. Quando se vai a poner em prática esse sistema? Quão avançado está? E a segunda pergunta está referida justamente ao acordo de monedas que tivou Argentina e Brasil desde o 2008. Ambos han dito que não funcionou. Um dos pontos seria o sistema de arbitraje que era corto, como vocês informaram, de 30 dias. Que coisas concretas se vai a implementar e em que plazos para que realmente o acordo de monedas empiece a funcionar entre, empresas argentinas e empresas brasileiras. Obrigado. Em caso de, primeiro, em caso de a primeira pergunta, a primeira semana de fevereiro viaja un equipo do Ministério da Economia mais um equipo do Banco Nación. Vamos aproveitar, ademais, para trabalhar em alguns outros temas porque, em paralelo, está o tema da integración energética, o segundo tramo do gasoduto. mas, vamos a tratar de que na primeira semana de fevereiro podamos ter definido já o mecanismo de funcionamento com os regímenes de garantías. Porque, ademais, temos o objetivo de começar a recorrer o caminho no qual abramos o mercado de gas a Brasil. O desafio que temos é levar vaca muerta a Brasil. E, nesse sentido, imaginamos que no regímen de garantías, podemos trabalhar com mecanismos de certificação de gas futuro como um mecanismo que, de alguma maneira, gera expectativa positiva respecto do processo de ampliación de capacidade instalada industrial a Brasil e lhe sirva a Argentina para começar a abrir esse mercado entendendo que Bolivia está em declino e que estamos Brasil e Argentina frente a uma enorme oportunidade. Brasil de acceder a gas mais barato do que hoje compra a Bolivia e a Argentina de abrir um mercado com volúmenes que até cá só pode despachar a a central energética uruguaiana ou a Chile nos períodos que não são períodos picos. Assim que, primeira semana de fevereiro vamos estar com todo o equipe em Brasil, segunda semana de fevereiro aspiramos a que haja reunião de bancos centrales, o regime de monedas não é que seja malo, o regime de monedas tem um limite que representa a temporalidade tão corta de arbitragem, e aspiramos a extenderlo, esse é o deseo do presidente Lula, do presidente Alberto Fernandes, é o deseo do equipe econômico de Argentina e obviamente de Fernando de trabalhar em um esquema que aumente o volume de ida e volta de importações e exportações entre Argentina e Brasil. Vamos definir no trabalho conjunto. Obrigado.